Este vídeo é um oferecimento de PariMatch e Dust2 Brasil. Gabriel Melda, Dust2 Brasil e PariMatch. Estou com o Vla, da Oddsky. Vla, começando sobre o CBCS Finals, foi mais um encontro entre Oddsky e Arctic. Nessa MD3, contudo, a gente viu vocês com um desempenho abaixo em relação aos confrontos anteriores. O que aconteceu com a Oddsky nessa final? Nem eu consegui explicar o que aconteceu. De verdade, a gente apresentou um CBCS bem abaixo do normal. Basicamente, nada deu certo. A gente não estava num dia bom. É fato isso. Hoje não foi um dia bom nosso. E deu tudo errado. A nossa preparação, a gente fez a preparação, seguimos toda a nossa rotina normal, mas não encaixou nada. A arte que mandou bem foi superior no confronto. Vla, ontem eu conversei com o Short e perguntei a ele sobre por que ele acha que o jogo da Asks encaixa tão bem contra vocês. Ele falou que é um map pool, que vocês jogam um map pool parecido e eles conseguem meio que anular vocês nos mapas. Mas eu quero saber de você, por que a Oddsky não encaixa contra a Arctic? Isso é uma conversa que a gente teve recente, inclusive hoje, após o jogo. A gente conversou sobre o map pool e realmente eles conseguem, com um map pool parecido, eles conseguem definir o que basicamente a gente vai ficar. E com um bom trabalho de antistático, tudo feito corretamente, eles conseguem acabar anulando a gente. Isso é uma coisa que a gente vai mudar agora para o próximo confronto, BPL. A gente vai chegar com uma cabeça diferente e com um map pool diferente também. O que chamou a atenção também de vocês, nesse EBCS Finals, foi a possibilidade de deixar a Nubis na semifinal. Eu apurei e fiquei sabendo que quem deixou a Nubis foram vocês. Foi uma tentativa de surpreender o pessoal da NTZ? Não, a gente vem treinando a Nubis desde quando saiu a atualização e a gente vem tendo bons resultados contra bons times. E a gente está bem confiante na Nubis, por isso que a gente está deixando. A gente até picou contra a PEN hoje, a gente fez um bom jogo, mas não conseguimos fechar. E acho que é isso, a gente vem treinando e a gente está mandando bem na Nubis. Então, também contra a PEN não foi uma tentativa de surpreender eles? Não, de fato a gente sabia que eles não estavam treinando a Nubis. Eu acho, na verdade, pelo menos é o que eu acho. Eles não estavam treinando tanto a Nubis e a gente estava com um desempenho bom. A gente acabou picando. Isso também é uma mudança para o nosso pool daqui para o final do ano, nos últimos compromissos que a gente tem, que é o CCT e a BPL. Ouve lá, antes do jogo, lá no palco, o Cid falou que esperava por essa oportunidade de jogar contra a PEN. Porque vocês da Odds tem pouca oportunidade de jogar contra as equipes que estão lá fora. Como é que foi para você esse duelo em relação a nível? Você sentiu muita diferença? Bom, sinceramente, com esses times retornando ao Brasil, a gente tem muita oportunidade de treinar contra eles. Então, a 0-0 Nation e a PEN eram os times que a gente estava mais treinando ultimamente. E acredito que a gente estava se acostumando com o nível de jogo deles, que é bem diferente. E acho que em campo, assim, a gente pode pegar uma experiência bem melhor. E é muito bom ter confronto com o time desse nível, né? Falando um pouquinho sobre a série agora, na Anuki, né? A Anuki teve um início um pouco parelho, vocês ali trocando pontos. Mas acabou desandando no segundo half, né? Quando a PEN assumiu o CT. O que você acha que faltou para a Odds que mantém o ritmo naquela partida e saiu com a vitória? Bom, eu acho que a gente teve várias oportunidades de continuar no half bom, no lado TR. Porém, a gente perdeu situações onde, não sei se, acho que não experiência, mas faltou um pouco de malícia para a gente. Para converter alguns half-chave, conseguir nivelar a economia e continuar com o bom half. Já na Anubis, né? Vocês tiveram um desempenho bem melhor no início do mapa. Chegaram a abrir uma grande vantagem. Se eu não me engano, estava 12x6, mas acabaram tomando a virada. Houve um apagão nesse mapa? Na Anubis, eu acho que, talvez por pouca, não por pouca prática, que a gente vem treinando bem. Mas por algumas situações que aconteceram na partida, conseguiram anular posições fortes que a gente tem, batidas e etc. E eu acho que faltou isso para a gente conseguir voltar. A gente ainda voltou ali no 14x14, mas acabou que não conseguimos fechar. Vocês ainda têm dois compromissos a cumprir, né? O CCT e a BPL. E um deles é a última oportunidade de vocês no ano de conseguir uma vaga lá fora, né? Lá no MEG, eu falei com o Remix, se há uma pressão por a conquista dessa vaga. Você acha que há e ela aumentou por essa ser a última oportunidade? Bom, eu acho que pressão a gente não vai sentir. Eu acho que a gente sentiu mais pressão na vaga do RMR, que a gente estava bem confiante. A gente via num ritmo muito bom. E acho que para a BPL a gente não vai chegar com tanta pressão. A gente vai jogar um CS leve, com as adaptações que eu falei da Poo e tudo mais. E eu acredito que a gente vai fazer uma boa campanha e sair com essa vaga. Para a gente finalizar, Vlá, a Ode que surgiu como um no Mille, né? Uma equipe que estava sendo considerada a sensação no Brasil no primeiro semestre, né? Além dos bons resultados, vocês também bateram na trave em outros grandes torneios. Olhando para esse 2022, o que você acha que faltou para a Ode que ser ainda melhor? Eu acho que com as mudanças a gente acabou descendo um pouco o nível. Para depois retornar, é normal. Agora com a entrada do City também, a gente está se adaptando a algumas coisas. E eu acho que o que faltou foi isso. A gente manter o time para conseguir manter a constância. E acredito que a gente vai voltar com esse mesmo ritmo e vai conseguir voltar ao topo.